Menino, na minha residência tem oito dias que não sobe água, oito dias que não sobe. É roupa pra tudo quanto é lado pra lavar, não tenho água nem pra escovar os dentes, tá difícil. Muito difícil, eu sou moradora há 35 anos, entendeu? Já reclamei, já fiz várias reclamações, já fiquei 11 dias sem água, liguei pro Saai, vieram na minha casa dizendo que ia resolver, mas não resolveram nada, né? Também fiz uma reclamação na... como que é isso? Ouvidoria, né? Ouvidoria. Na ouvidoria, fiz uma reclamação, mas até agora nada no momento. Toda... verão é pior, todo ano é dessa forma, é oito, é onze dias sem água, chega a ser desumano o que a gente passa aqui, mas ninguém olha pela gente. Liga pro Saai, toda vez é uma desculpa, fala que foi limpeza em tubulação, que é não sei o que, a água não tem força, eles não ligam a água com força pra poder subir pras caixas da gente. E a gente fica aí dez, onze dias sem água, tendo que pegar emprestado pro vizinho, puxando de baldinho em baldinho e subindo escada com água. Pois é, Cláudia, pelo jeito aqui a situação, ela vem se agravando, piorando a cada tempo que passa, né? Tem muito tempo, muito tempo isso e não resolveu. Ano passado, o pessoal daqui do meu bairro chegou a se reunir e até o Saai conversar com o pessoal do Saai. Ficou, eles falaram que ia resolver, até o começo desse ano iria resolver. E nós já estamos em fevereiro e nada, nada. O próprio Saai ficou de resolver e não resolveu.